O Pulse tá muito... O Pulse tá tão roubado que os malucos do profissional tão falando que ele tá roubado. Os caras tão... Nossa, desesperado. Bom, o time meu só mais agente. O Pulse tá triste mesmo, mano. Ai, Cross, sem explicação nenhuma, o vídeo do GTA que soltou até agora. O GTA que soltou agora à noite, tá indo bem pra caralho. Não, eu estranhei, porque aquele da Sinurka, tu viu como foi bem pra caralho? Porra, quase 300 mil, porra, criança. É, então. E aí no outro dia, o outro só vai daquele jeito. Muito foi uma merda, gente. Hoje foi maneira de visualização, mas inscrição vai tomar no cu. Hoje eu ganhei 200 inscritos. É, tá foda. Ontem eu ganhei 1.000, hoje eu ganhei 200. Ah, é um dia pelo outro. Aí eu deu visualização e não dá inscritos. Aí o dia que dá inscritos dá visualização, entendeu? Tô aprendendo. Esse é o nosso YouTube. YouTube? Oi? Viu as mudanças contando competitivo? Vi nada, mano. Tá na rua o dia inteiro. É, tá na rua o dia inteiro. Ué, o que houve? Eu caí. Fiquei caído. Ih, foi. Chama aí, me chama aí. Não, pra mim não aparecia pra escolher porra nenhuma. E o Eric entrou. O Eric vai garantir o salário. Vai ter que sair. Vou terminar essa. Não, é só ele entrar, é só ele entrar. Dá a entrar no jogo aí. Caralho, eu tomei uma porrada que fiz mais em cima do prédio, viado. Que porra foi essa? Tá aí ali o High Art, viado. Tô DJ também. Beleza. Voltou, DJ? Voltei. Aí, caralho. Eu escolhi o personagem até ela ficou. Caralho, que porra é essa? Que foi, cara? Pega esse papelzinho. É, é isso mesmo. Dá uma bugada, vai voltar já. Eu não tô vendo ninguém. Tirei logo isso daqui. Tô com uma gri. Vai matar aqui a 3 que tá roubada. Tem hora que vai sair comigo também, DJ. É, você tá aqui. Você tá normal, você tá normal, DJ. Agora apareceu. Galera, eu vou ficar só no carro. Shhh. Olha o Lúcio, guiadão. Matei o Lúcio já. Olha o porco, morreu. Tá morrendo. Boa. Boa time. Assim que tem que ser, caralho. Juela. Morreu, morreu, morreu. Tô DJ, time. Espera aí, JB. Cuidado com a... Cadê a 3? Cadê essa roubada? Aqui dentro. Ih, velho. Tô bugado aqui. Travado? Ih, baixo. Formou baixo. Formou baixo. Pô, Stere. Irei. Já era. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ó o porcão, ó o porcão. Pega o porcão, pega o porcão. Não, eu não, eu não, eu não, 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 não. Sai isso, porco. Opa, a roletinha vindo da esquerda do alto ali, ó. Caralho, a Atriz tá me perseguindo essa roubada. Caralho, acertei pra mim. Eu quero errar. Boa time, caralho. Vamo aí. Atriz, é que vem com a resposta aí, ó. Caralho, tá tudo a interferência aqui, bicho. Vingueiro, vingueiro safado. Até três esses crotos, cara. Nossa, ele tava voltando com gente rota ali, bicho. Ah, matei geral, mas morri, mano. Mal time. Quem tá preso, mano? O macaco lá em cima, mano? Não, porco. O porco ou o macaco? Não escuto meus amigos. Não tá estando, né? Não tá de novo, DJ? É isso que dá a tecnologia. Coisa sem fio aí. Foda. Eu sou um cara que... Problema não sem fio. Problema é o fio. Você não entendeu? Problema é o fio do sem fio. Olha aí. Ué, seu headset não é sem fio? Ou seu filho da filha da puta? Mas o problema é o fio. Não é headset. O headset é sem bateria, porra. Ah, entendi. A Tracer me matou. Pô, então tira o fio, DJ. Tira o fio, caralho. Não, mas a bateria é baixa, porra. Vai parar de funcionar, porra. Ah, que ótimo. Morri. O pior é que é o headset, é o microfone. Epa, porra. Olha, eu tomei um one hit kill desse porco de merda. Nossa, foder. A cagada do seu atirou. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, cara. Vem pegando por trás aqui, moleque. Tracer tá legal, hein? Vai se foder essa piranha, mano. Qual dela? A Tracer, vai tomando. Não, a Tracer tá jogando. Esse cara que tá jogando com a Tracer aí. A racha é ela. Eita, tomei. Tomei aquele clássico ganchão. Morreu o Duke Rack, vai. Nossa, a Tracer agora simiou inteira. Porra, a Tracer de novo aqui atrás de mim. Essa demônia. É da direita. Lá atrás, lá. Vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá. Olha o racho, galera. Quase morto o racho, galera. Morreu. Matei o bach... Aí, boa. Ó, nem sei como é que ele foi lá, na moral, velho. Ó, dá pra me esculachar, hein? Se vocês quiserem, é só falar. Espero juntar o time inteiro. Vamos esculachar agora no finalzinho. Que porca, velho. Boa, boa, cara. Boa, caralho. Boa, caralho. O Junkrat tá ali dentro, ó. Tá ali dentro o Junkrat ali, ó. Vaca, eu tô fudido, cara. Eu dei cura aí, cadê você? Tô aqui em cima, hein, né? Caralho. Boa, time. Tamo... Tamo matando demais. Ela tá. Ela tá. Ai! Olha o Reinhardt. Ih, eu tô todo mandando... Vou acabar com a graça dela agora. Boa. 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 Correu o Reinhardt. Cadê aquela cura aqui? Curando. Ô, bato, 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 bato. Ô, bato, 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 bato. Defende aí, defende aí. Defende nada. Boa. Boa. Cavado, cavado, cavado. Ah, mano. Eu esculachei. Atraseu que deu ali. Eu esculachei por causa da... Da rodela ali. Ele está quase morto ali. E eu tô com o homem. Eu tô... Ele tá. Voltar lá no meio pra finalizar, hein? Ele vai precisar. Ele vai precisar. Ele vai precisar. Mole. Vamos, vamos, vamos assim. Fácil. Me matou, filha da puta do... Vamos, é agora, é agora, é agora. Ih, tá todo mundo morto. Corre em heart. Eu morri, eu morri. Puta, me tiraram do bagulho, hein? Tá voltando. Mano, se eu tivesse que ir com mais vida... Pô. Vamos formar o bagulho ali. Baixa em cima do carro. Entrei e morri. Tô numa volta aqui tentar ultar por cima. Uma ult do cross ou uma ult de queimar. Não, eu voltei ali porque eu achei que não ia precisar mais. Cara, aquele não é rápido pra minha ult. Não dá pra mim, não. É uma ult do cross, a gente ganha o jogo, mano. É aquela, cross. Aquele robozinho assim, que vai em arco. Mas tá, tu baixa em cima da carga? Tá. Caralho, como é que eu faço? O porco subiu aqui e me matou, hein? Morreu, traitor. Vamo aí, vamo aí. O porco tá meio babando atrás de mim. Vai que a minha ult não vai derrubar ele ali, mano. Sai, porco. Vamo lá, galera. Peguei, peguei. Ai, merda. Batei, peguei. Matei, 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 matei. Sai, traitor no spawn aqui. O porco, o porco. Tão segurando o ponto aqui. Ai, meu Deus. Morri. Tem que pegar o baixo, cara. Boa, boa. Matei. Boa, boa. Agora só. Ai, o porco me pegou. É deles isso? É deles, é deles. É deles. O porco me pegou, Lúcio. Matei o reiheart. Ó, scudo achei, scudo achei, scudo achei. Boa, boa, boa. Mata o porco, tá quase morto. Tô na cara. Tá o tracer aí nas costas, hein? Ó, roubado. Matei, matei o porco. Não me matei. Pegando, hein? Ó, o reaper, ó, o reaper. Ó, eu roubei o... Tô no carro, tô no carro. Matei o bárcara. Já dá tracer, hein? O tracer matou. Vamo lá. Puta aqui, o reiheart me pegou. Ah, que mentira, velho. Vai tomar no cu. Vai matar ele, matar ele. Morreu, morreu. Vem time, vem que eu tenho ulti. Porra. Vem que eu tenho ulti. Vai, velho, tô morto. Tênis tá morrendo, tênis tá morrendo. Ah, mano, o reaper é uma porrada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, que odio. Acelera, acelera. Ó, o reaper tá só o filé. Ah, cara, eu não acredito que eu caí nessa aí da tracer não, velho. Vamo junto. Tracer já era, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo junto, eu vou chegar, eu vou contar, você já vem. Isso, isso. Claro, tô com aqui em volta. Tá quase morto o baixo, galera. Quase só um pentelho. O baixo tá em cima do carro? Agora que eu tô de novo, né? O senhor tá tirando ulti de onde esse filho da puta? O baixo não tá em cima do carro? Não, não, não. Ele tava no chão, eu tentei matar ele, não consegui ele, e eu morri. Eu vou voltar em cima do carro. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foi. Vou, 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 atrás. Caralho, vou. Foi geral, vim. Agora. Vó reaper. Reaper eu tô. Nossa, eles estão com dois reaper. Sobe no carro, sobe no carro. Tô no carro. Tô atrás de mim aqui. Vou matar ele, vou matar ele Ai, que lixão Nossa, cara, juntou todo mundo Oh, lutei, lutei Vou, vou, vou Voltando Puta que pariu, mano Matei os dois aqui Ah, porco, filha da puta, mano Caralho, mano, os caras estão explorando muito rápido, velho É, cara, não estou entendendo isso, velho Mas estamos pertinho do checkpoint deles Você mesmo assim Essa piranha, essa tracer está sempre nas costas também Que ódio Ah, cara, veio todo mundo atrás de mim Veio o Reaper Veio a filha da puta da Tracer Saiu o Reinhardt Onde está o Bastion? Morreu Nossa, quase morri 56 de vida, 56 de vida Ela vai querer me matar Ó, pega o Bastion, está meado Matei a Tracer Boa, boa Ela ia me matar, com certeza Estou lá na carga aqui, mas se eu tomar um gancho aqui eu estou fodido Faltou o meu, que eu estou filha da puta, esse porco Fica na carga, fica na carga, fica na carga Fica na carga Fica na carga O Lúcio soltou a batida, eu tomei no cu aqui Ah, me matou, mano Como é que ele me viu Oh, o Reaper me matou também Fica na carga Fica na carga, estou na carga Vem, vem Puta, fudeu Tô aqui, tô aqui Peguei Boa time, vamos levando, morri, morri Ah, o Reaper lutou Na minha esposa Estou aqui, estou aqui Segurei, segurei Ah não, se sobe aí Estou aqui, estou aqui Agora foi Pulando a carga, pulando a carga Estou rodando, estou rodando aqui Chega logo, chega logo Vou morrer Estou rodando Vou tentar entrar Pisa, pisa Boa, boa, boa Pisa alguém, pisa alguém Nossa, que merda Morri, mano Não, 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 não Ah, cara Gente, o que está acontecendo nesse Overwatch hoje? Brabo, hein Os caras estão brabo Tem vaguinho aí? Tem vaguinho, é os mesmos caras Jogada da partida Maluco Aos cinco Maluco